Então, tem 4 jeitos de fazer essa bola rolar. A escolha é sua. Como você quer começar? Eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Off-road. Mesma coisa. Acho que todos são a mesma. Do barco, mesma coisa. Peraí, deixa eu ver o do barco. Do barco, tour, car, alfa-gp. Touring car, alfa-gp. Parece interessante isso daqui, hein? Powerboat, corrida de avião. Esse aqui. Motocross e ralinha. O de avião. Monster Trunk, Jet Sprint, Aerobatics. Acho que eu posso passar por todos, né? Tomara. Porque eu quero começar nesse daqui e depois ver os outros. O que que dá? Street Race, corrida de rua, drift. Drift é da hora, hein? E percar. Vou aqui, cara. Olha o que temos aqui. Meu nome é Latrel. Sou meio que o comitê não oficial de boas-vindas da família do Racha. Nós tunamos os carros, os exibimos e corremos com eles. Se você quiser participar, precisa me mostrar do que é capaz. Te empresto um carro, mas você precisa pilotar. Aê. Já vi isso daí em um filme, hein? Carro emprestado. Ah, vai dar ruim, com certeza. Imagino se não. Ó a musiquinha. One. Só vamos. Beleza, largamos aqui. Ah, eu tirei a música por garantia, né? Para as chaves e só ter certeza. Para não dar ruim de copyright aí, né? Porque vocês sabem como é que é o Will Toon. Tem que tomar cuidado. Espeitar as regras. Caramba. Deixa eu ver. Nossa, cara. Usa nitro na curva não, cara. Empolguei. Caraca. Dá hard, hein? Vamos lá. Sabe na cola do maluco aqui já. O que é isso? O cara me segurou ali. Vambora. Só falta um, hein? Segurar para usar o nitro. Beleza, já estou usando. Caraca, maluco. Eu me perdi na curva. Deixa eu ver. Agora vai. Espero eu. Tá difícil passar o carinho ali. Dei tirar a fina da parada. Vambora. Usar um pouco nitro, né? Tchau, amigo. Fica para trás aí. Nossa senhora. Tarde demais. Isso aí. Você conseguiu. Agora venha comigo. Não, cara. Tem que ser o primeiro. Eu posso continuar acelerando? Da hora. Ah, tá. A gente fechou com 2.000 seguidores. Agora estamos com 3.200. Ah, que triste. Eu vacilei, galera. Peguei o jeito da corrida só no finalzinho. Família Street Racing. Ganhei pelo menos alguma coisa, né? Eu acho. Será que eu ganhei? Mandou bem na corrida. Significa que ganhou um ingresso para o local. Tô triste. Olha lá, treo. Eu faço parte da equipe que quer legalizar o que fazemos. Se você pensa igual, talvez a gente possa se ajudar. Que doido. Já esse cara quer manter o Rasha nas ruas. O nome dele é Edgar Marquês, o tio. Ele é o campeão daqui. O rei do Rasha. Se quiser competir com ele, vai precisar dar tudo de si. Eu posso te ensinar mais algumas coisas. Você tem talento, mas posso te ensinar nas manhas. Olha, é nóis. Precisando mesmo. Tá difícil, tô vendo. Sério. Caraca, qualquer um. Você tem que comprar. Vença com o Rasha. Você não vai ganhar dinheiro. Mostre que é bom. E poderá brincar com todos. Aí sim, hein. Até melhorar o óculos aqui. Você precisa correr e precisa vencer. Agora, escolha o carro. Mãos no volante. E vamos ver do que é capaz. Demorou. E o cara bugou ali, hein. Tá de hack. Nova disciplina. Street Race. Um camaro. Obtença o veículo Street Race. Tem gente aqui escolhendo já, né. Tô vendo ali o malucão. Ok. Esse é o aplicativo de fotos. Você pode usar ele pra tirar e compartilhar fotos. Ou melhor ainda, capturar momentos pro álbum de fotos. E se a foto tiver difícil de tirar, você pode voltar e avançar na linha do tempo pra achar aquele momento perfeito. Caramba. Desculpa, eu até ia cortar essa parte aí, mas eu curti os caras, então... Eu quero esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Posso fazer um test drive? Quero fazer um test... Deixa eu ver. Preciso terminar o prólogo pra se juntar a esta equipe. Que equipe, maluco? Quero testar o carro só. Peraí. Uh, que som é esse? Caraca, que louco. Não, pera. Aguenta o que eu fiz. Queria trocar a câmera, mas parece que não tá funcionando. Tá, esse aqui é o mapa. Ah, achei. Trocou o botão. Caramba. Olha aqui dentro. Nossa senhora, eu curti. Olha isso, galera. Olha. Caramba. Eu tenho tempo pra testar o carro? Peraí. Mataí, mataí. Ai, vai batendo no busão. Caraca, que louco. Nossa senhora. Tá, vou testar outro carro. Vamos ver o outro, né? Nossa senhora. Regera. Consegue Regera. La Ferrari. Ah, eu posso escolher entre esses tipos? Recompensa ícone 600. O único gratuito é aquele lá mesmo. Eu pensei que todos esses aqui iam ser gratuitos. Mas eu vou fazer um test drive nesse daqui também, hein? Só pra ver como é que é, tá ligado? Caraca. É dragster. Tá dalagando aqui, tio. Tem que devagar. Veículo dragster é complicado, né? Deixa eu só colocar na reta. Caramba, que violência. São os quatro estilos. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá daqui. Pra gente não perder tempo. Já que esse aqui é o veículo grátis. Deixa eu selecionar ele, né? Deixa eu ver. Grátis. Olha, tem mais aqui. São três carros grátis pra gente. Mustang. Caraca, da outra vez eu comecei com Mustangão. E deu good demais. E temos o Audi TT Coupe. RS Coupe. Esse aqui é um Mazda. Mazda MX-5. Tá, eu já vou avisar vocês. Vou começar com o Ford Mustang. Eu curto esse carro aí. Eu sei que era pra mim ter uns outros carros gratuitos aqui. Eu só não sei onde é que eles estão, né? Depois eu vou dar uma olhada pra ver como é que eu faço pra pegar. Ou se eles estão disponíveis no Colossus de Beta. Porque esse aqui eu não sei se vai ficar salvo ou não depois que o jogo for lançado pra valer. Mas bora de Mustang? Eu acho que dessa vez eu vou com branco, galera. Caraca, branco é bonitão, hein? Duas rodas. Isso aqui. Beleza. Obtenha ser um veículo grátis? Com certeza. De graça. Tá, definido como favorito solo. Tranquilo. Ah, mapa, tá da hora até. Doze novas atividades. Lembro, lembro. Certeza. Será que essa parada é a casa que ele tava falando? Vou colar lá pra ver. Entrar. Eu vou entrar direto. Não vou nem viajar pra lá. O zoom do mapa tá da horinha até. Eu amo esse lugar. Nós podemos relaxar. Você pode trocar de roupa. Ou alterar a aparência dos seus veículos de para-choque a para-choque. Ou você pode fazer o que faz enquanto não tá dirigindo. Não sei o que. Deve haver outras coisas. Esse lugar é imenso. Quer dizer... Olha em volta. Caramba, eu vou dar uma olhada em volta aqui pra ver. What? Olha, esse aqui é o trailer do primeiro. Que louco. A gente tá andando aqui. Caraca, que fera. Deixa eu ver se é alguma coisa nova que liberou aqui pra gente dar uma olhada. Acho que não, né? Tá, vamos sair pra pilotar. Eu falei besteira ali, né? Eu tinha falado que era o trailer do primeiro. É o trailer do segundo. O trailer do The Crew. O trailer do S-Game aqui no caso que tava passando na tela. Deixa eu ver. Legal que o som dos carros eles estão diferentes. Pelo menos parece. Pelo menos os que eu peguei antes aí até agora. No The Crew parece que não tinha tanta diversidade. Tinha vários veículos diferentes que tinham o mesmo som de motor. Ó. Que isso. Dá um rolezinho com o nosso carro novo, né, galera? Acabei de comprar. Deixa eu ver por dentro como é que tá. Tá. Pra trás aqui. Pro outro lado. Deixa eu ver se consigo movimentar com o mouse. Tô jogando o controle. Isso é meio bloqueado, né? Pra onde a gente pode olhar. É, dá pra olhar melhor mesmo. Só bora. Deixa eu ver. Aqui. Tem nitro já, pelo menos. Ó. 160. Tá em quilômetros por hora. 180. 190. 200. Caraca, que louco. 230 já. Não, 227. Caraca. É uma esbarradinha de leve. Tá, peraí, deixa eu ver qual que é o freio de mão. Tem que acelerar. Caraca. Desde que você não me diga que vi um bebê, tudo bem. Não esqueça que você pode abrir o mapa e ver se há alguma atividade disponível em algum lugar. Ah, beleza, cara. Vai cabra o mapa, deixa eu ver. Aqui. Nossa. Aprendi a olhar em volta aqui. E a cidade ainda tá em movimento. Que louco. Nossa, acho que é melhor eu sair da rua, né? Eita, freula. Deixa eu sair daqui. Aqui é mais seguro. Ó, os caras tão tudo correndo aqui já. Bateu ali, né, amigo? Vamos lá. É aqui mesmo que é a corrida, né? Vamos lá, te ajudo. Isso, bora. Carta de Camaro já. Vai, carrinho. Eu sempre confiei. Esse carro não corre. Deu ruim, a gente disfarça. Fica quietinho aqui. Como se a gente quisesse parar aqui, tá ligado? Bombeu o mapa. Deixa eu ver isso aqui. Qual que é o do zoom? Ah, tá. Afastar o zoom. Dá zoom. Abre o filtro. Não, eu quero ver o mapa, cara. Aê! Ah, dependendo da posição que a câmera tiver, eu não consigo afastar o mapa, é isso? Não, eu consegui agora de boa. Não sei o que aconteceu aquela hora, não. Tava meio bugado. Mas tá, vamos afastar aqui só pra dar uma olhada. Nossa senhora, esse mapa aqui tá meio grande, né? Olha isso. Tem coisa pra caramba pra gente ver. Eu vou partir por umas corridas, galera. Mas vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio aqui. A gente continua no próximo episódio. Então, metralha o like, esse apoio é muito importante mesmo. Se vocês estão curtindo e querem mais vídeos de The Crew 2 aqui no canal, se inscreve se é a sua primeira vez no canal e não deixe de conferir todos os vídeos e séries que estão rolando aí. Olha que louco. Voltamos. Mas é isso aí. Valeu mesmo que acompanha até agora. Por enquanto é só a gente vendo nessa. Nós falamos nos próximos vídeos aí. Metralha o like, hein? Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu! Partiu! Partiu!